Vocês já ouviram falar da vassoura mágica? Hoje eu trouxe essa vassoura pra testar se ela limpa mesmo e dar essa dica pra vocês. Ela vem assim, ó, nessa embalagem. O cabo é de montar, ó, é dobrável, vem dobradinho. Aí é só encaixar aqui, ó. A propaganda é que ela engole o bicho como se fosse matar, né? Vamos ver se ela funciona. Não precisa apertar nada, ó, só passar ela em cima da sujeira. Aqui a dica que eu vou te dar, ó, é passar ela e não voltar pra trás, tá vendo? Você passa, ela vai engolindo o lixo. Se você voltar pra trás, ela rodando, aí ela solta o lixo de novo. O bom também dessa vassoura que eu gostei é que funciona como uma pá. Essa vassoura mágica, ela não é pra você fazer aquelas faxinas pesadas na sua casa. É só para tirar ciscos, cabelos, pelos, aquela limpezinha rápida do dia a dia.